e deixando aqui gente essas roupinhas já de morro amanhã cedo eu bater tanque aqui já tá cheio vou pôr essa roupinha aqui pra bater pra estender amanhã cedo tô usando sabão de pó líquido o homem vou usar aqui ó o restinho desse amaciante de roupa pensa no amaciante cheiroso gente muito bom bem vindos a mais um vídeo aqui no canal isso é um vídeo de hoje aqui na lavanderia gente agora à noite amanhã eu vou precisar ficar com a Alice você babar da Alice e tô adiantando algumas coisinhas agora à noite pra amanhã ficar mais tranquila né porque com criança em casa não é fácil não tem umas roupinhas aqui que eu já mostrei pra vocês aqui que eu deixei elas de molho né depois eu bato a máquina gente eu vou fechar aqui coloco ela pra bater um pouquinho mas depois eu desligo ela pra ela ficar de molho a noite toda amanhã bem cedinho quando a Loli ir pra escola eu já ligo ela pra ela terminar de lavar a roupa essa é só um sabão bom coloquei aqui no chão faz um espumeira gente olha um pouquinho de sabão que a gente coloca o cheiro é tão gostoso né olha quem tá jantando sal da família bem sempre comer né a Loli tá aqui na dificuldade pra comer carninha né filha porque tirou o dentinho né amor sal da família aqui filha ela tomou um banhozinho daqui a pouco ela vai cair na cama mais cedo vai pra escola Valentina tomou um banhozinho e já dormiu eu não vou jantar né véi está como tá lá fora pra vocês noitinha abençoada tão fresquinho gente ó dá nem pra ver as estrelas ó vem pouquinho fica tão fresco aqui fora tão gostoso né traz uma paz pra gente esse horário daqui a pouco vou tomar um banho olha quem acabou de chegar aqui olha aí a Alice gente que coisa mais linda a casa de brava eu tô aqui observando ela brincar com os bloquinhos gente olha como que ela é esperta olha isso olha quem cegou boneca olha aqui pra mamãe amor vai cumprimentar a família não aí gente ó essa é falta de educação viu é coisa linda de mãe gente não aguento não deixa ela brincar não pode não tá muito feio desse jeito deixa ela brincar também tem que dividir né filha laranja que linda tá gostoso Tina Tina olha pra mamãe pincelha não a valentina tá aqui no desenho e nem te amo né o que que você quer quer balançar quer balançar não gente ela só quer balançar segura segura olha quem só quer balançar eita delícia eita delícia meu deus do céu e olha aqui ó o pessoal tá limpando ó tudo aqui ó deixaram tudo limpinho aqui ó que benção hein acho que vão limpar aqui também ó eu acho eu tô aqui toda descabelada gente não Tina olha quem que saiu de lá pra vim empurrar a valentina isso aí ó o cabelo vê se eu posso com isso vê se eu posso com isso ela tá morrendo de sono gente morrendo de sono vamos dormir ai que delícia falei eu tô com três agora vem falar oi pra família Lu não você tava bem na escola conta como foi sua aula tá legal a outra aqui ó não para não para a situação da sala gente ó brinquedo hoje aquele dia que eu tô deixando elas assim ó a vontade pra brincar a vontade nem dá pra mim limpar muito por causa do que eles estão limpando lá fora tá um poseiro lá fora vocês não tem noção então nem adianta né mas hoje eu tô aproveitando o dia pra ficar assim ficar com a Alice mesmo aproveitar que não é sempre que ela vem na minha casa então tem brinquedo pra tudo quanto é lado gente vocês não tem noção e a cara da tia cara de babona né porque eu gosto nem ligo nem ligo né princesa esse não dá aqui pra tia esse não pode é bozinha gente não dá um pingo de trabalho olha pra isso né Lô a Lô comeu da nuninha com ela dá aqui o fone Tina dá aqui isso não é pra pôr na boca ela não ri olha aqui ô ó ó a TV tá alta porque por causa do barulho das máquinas ela só consegue assistir né tira o dedinho na boca ela tá com os dois dentes da frente moça esses dois dentinhos tá mole mole ela não deixa o papai só que um tá um tá mais mole que o outro um tá mais mole e o outro tá um pouco mais duro é mas só que aí tem que tirar porque o papai viu que um já tá nascendo e ela não deixa tirar tem que tirar senão depois fica torto né gente viu princesa é linda é linda demais gente ai sou muito rica igual a a Lorena falou minha mãe é rica de filhas e é eu sou rica de filhas sempre que eu vou trocar a criança eu gosto de falar pra ela né que eu vou outro que eu vou tirar fraldinha que eu vou colocar uma blusinha eu acho que assim ela entende né tipo assim não é aquela coisa mais se você chegar já toquei essa menina mais gotosa do mundo gente olha não filha assim não Tina você machucai ela Tina é muito vamos tocar essa fralda vamos tocar essa fralda fedida tocou fralda eita agora tá linda ai que coisa mais linda é maisena é maisena deixa eu guardar lá Alice ela é bem gordinha então as pernas dela gente parece um pãozinho a minha irmã passa aquele é um creme que ele é é um tipo uma não é próprio para assadura é uma prevenção à assadura e aí eu passei um pouquinho de maisena ai eu guardo passar maisena eu fazia isso na na Valentina quando era pequena na Lorena sempre usei maisena a mamãe vai guardar o que que você quer? o que que você quer? vem aqui vem cá o que que você quer? já comeu depois a mamãe vai fazer mamazinho para você é santa é o senhor tem o senhor tem o senhor vida de mãe de três não é fácil não cansei caro caro cachorrinho amudo cachorrinho olha aqui vem chefe vai olha rovir vem chefe Não, vai machucar Achou Cadê? Eita Ele vai colocar a minha no pezinho Devagar, filha Isso Que coisa linda Valeu o esforço, né filha? Parabéns Eu coloquei pela metade e a minha mamãe colocou tudo Isso mesmo Eu coloquei pela metade Tá todo mundo jogado aqui, ó No sofá Né, Alice? Tranquilinha Eu achei que ela fosse Que que foi, filha? Que barulho esse? Eu achei que ela fosse chorar, sabe? Porque é a primeira vez que ela fica mais tempo Aqui em casa é a primeira vez Que ela fica sozinha Né, sem os pais Olha lá, ó Mas ficou tranquila Olha lá, titio Nossa, todo mundo comendo E você Opa Vai engasgar Tchau